Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área. Para falar rapidamente sobre a nossa revisão da Prefeitura de Jundia aí, nesta terça-feira eu vou liberar em nosso site a nossa revisão que está boa, bonita e barata e vai ajudar você a passar nesse concurso. De Banca Vunesp nós entendemos, você sabe muito bem disso. O que eu fiz foi gravar mais ou menos umas duas horinhas e pouco de aula com esquemas e orientações acerca da banca, pontos importantes, pontos que você deve revisar e qual o próximo passo possível desse nosso edital. Eu espero, claro, conquistar aí as primeiras vagas da Prefeitura de Jundia. Estou bastante confiante nesse sentido e espero que você também possa fazer parte dessa nossa turma de revisão. Terça-feira então. Ah, professor, eu posso assistir depois? Pode, mas corre lá. Bem baratinho, bem bonitinho no nosso site Psicologia Nova. Valeu? Um grande abraço, fica com Deus. Vamos correr atrás dessa vaga juntos. Tchau!